Olá amigos, eu me chamo Rafael Alves e hoje falaremos sobre uma marca centenária que faz parte da vida de gerações de brasileiros. Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar você a fazer parte do canal, e caso queira conhecer alguma história que ainda não foi contada, deixe sua sugestão nos comentários. Essa bela história começa há muito tempo atrás na Inglaterra, por volta de 1840, numa época que o amido de milho era utilizado apenas pela indústria têxtil. Contudo, o produto ainda não era bom o suficiente para atender perfeitamente a demanda, o que motivou os ingleses William Brown e John Paulson a desenvolver aprimoramentos no processo de extração de amido, o que impactou diretamente na sua qualidade e o tornou muito melhor para a fabricação de gomas. No entanto, os ingleses iriam além e pouco tempo depois também conseguem transformar o amido em alimento, e são considerados os pioneiros do setor. Contudo, é importante esclarecer que a origem da marca comercial Maisena está relacionada com a indústria de amido dos Estados Unidos, e não da Inglaterra, que quase na mesma época buscava meios distintos para a produção do amido, com destaque especial para o imigrante britânico Thomas Kingsford, que buscava meios mais eficientes para a extração de amido em meados de 1842. Após muitas tentativas, os experimentos deram certo, e Thomas passou a vender sua goma para a indústria. Entretanto, não era o bastante para o imigrante britânico, que conseguiu mais tarde aprimorar o processo, e também passou a comercializar o amido de milho para o setor alimentício. O que Thomas não imaginava era que seu amido Kingsford ganharia um concorrente de peso mais tarde, pois em 1854, um de seus funcionários, Wyatt Durian, pede demissão e abre seu próprio negócio. Nessa época, o amido de milho ainda era mais utilizado no setor techo, No entanto, já começava a ganhar espaço nas cozinhas, e dava os primeiros sinais de um futuro bastante promissor. E sensível a todo esse cenário, Durian consegue o apoio de alguns familiares, e amplia seu negócio em 1856, época que é criada a lendária marca Maisena para amido de milho. Se diz que o amido de Durian recebeu esse nome em referência à palavra maíz, que significa milho em espanhol, e em pouco tempo caiu no gosto das donas de casa. O sucesso foi tão grande que, por volta de 1859, a Maisena rompia pela primeira vez os limites territoriais norte-americanos, e ingressava no importante mercado europeu. A Maisena chegou no Brasil em 1874, mas por um longo período, o produto permaneceu sendo fabricado nos Estados Unidos. Por aqui, a Maisena era somente embalada, e posteriormente distribuída aos pontos de venda. As caixinhas amarelas logo se tornaram um verdadeiro sucesso, Desde muito cedo, a Maisena impressionou com tamanha versatilidade. Podia ser utilizada como goma para roupas, ao mesmo tempo que era ótima para fazer um mingau, ou então, um substituto ideal para farinha de trigo, originando uma infinidade de receitas desde então. Anos mais tarde, a Maisena é adquirida por uma companhia americana conhecida pela sigla CPC, que monitorou de perto o sucesso da marca no Brasil, até que resolveu enviar um representante ao país em 1927, que se dirigiu à cidade de São Paulo com o intuito de analisar o mercado local, e verificar se era possível abrir numa fábrica de amido de milho por aqui. O representante da CPC deu o sinal verde para a companhia, que três anos mais tarde criava sua subsidiária Refinações de Milho Brasil, ou como também é conhecida, RMB, iniciando em 1930 a produção de amido de milho em território brasileiro. É dito que nessa fase, a companhia buscou impedir o uso do termo Maisena por outras empresas, mas não obteve sucesso em relação aos biscoitos de Maisena, que já haviam se tornado bastante populares por aqui. O termo se tornou tão comum para descrever esse tipo de alimento, que ainda hoje, muitas marcas descrevem seu produto como biscoito de Maisena, sem caracterizar, contudo, qualquer tipo de violação à marca americana Maisena. Ao longo da década de 30, a Maisena ganhou ainda mais destaque no país, se tornando um alimento cada vez mais presente nos lares. Além de se tornar um dos principais aliados à alimentação das crianças, ganhando ainda mais força após o início da Segunda Guerra Mundial, pois com os estoques de farinha de trigo cada vez menores, o mercado de amido de milho ganhou ainda mais destaque nessa época. Durante os anos 40, a companhia passou a ampliar sua capacidade produtiva para dar conta da demanda. Além de apostar cada vez mais em publicidade. Só para se ter ideia, em 1947, 80% das donas de casa brasileiras consumiam Maisena. Nesse ponto, a marca de tão grande já havia se tornado sinônimo do próprio produto. Por isso, ainda hoje muitas pessoas vão ao supermercado comprar Maisena, e não amido de milho. O mesmo acontece com o Bombril, em relação à palha de aço, ou então os famosos cotonetes, quando na verdade, o objetivo é comprar aches flexíveis com ponta de algodão. Pois bem, voltando para a linha do tempo, em 1956, a marca Maisena completa seus 100 anos de existência, e ganha um programa na TV Tupi, chamado de Sabatinas Maisena, que basicamente testava o conhecimento de estudantes. Nessa época, foram lançados livros de receita para alimentação infantil, um caderno com atividade para as crianças, além do mingau cremogema lançado em 1957. Ao longo das décadas seguintes, a Maisena, que já havia se tornado referência na alimentação infantil, agora queria ampliar seu campo de atuação, e como estratégia, passou a destacar a flexibilidade do amido de milho na culinária, com anúncios de tortas, bolos, ensopados, sobremesas, e muitos outros tipos de pratos. A marca acompanhou as mudanças de hábitos de consumo dos brasileiros, e percebeu que além de encarar mais concorrentes, as mulheres brasileiras haviam obtido diversas conquistas sociais. Então a Maisena lança em 1989, um centro de informação ao consumidor, com o objetivo de divulgar diversos tipos de receitas práticas para o dia a dia. A ideia de versatilidade e praticidade continua sendo uma aposta da marca ao longo dos anos 90, com anúncios que diziam Maisena faz mais do que você imagina. Nessa altura, a marca passa a apoiar as mulheres dentro e fora das cozinhas, e se torna patrocinadora da seleção brasileira de futebol feminino nos anos de 1994 e 1995. E ao que parece, a Maisena é pé quente no futebol, pois a seleção feminina é bicampeã sul-americana nessa época. Em 2000, a Unilever incorpora o grupo norte-americano Best Foods, que nessa época controlava refinações de milho Brasil, e se torna proprietária da marca Maisena, iniciando um novo ciclo para a marca, que nessa nova fase, passa a apostar em novos produtos para seu catálogo, tais como misturas prontas para bolos, produtos vitaminados para crianças, biscoitos integrais, e até mesmo barrinha de cereal. Ao longo de mais de um século, a marca Maisena passou por algumas mudanças em sua identidade visual. A embalagem também recebeu atualizações, mas sempre mantendo o amarelo, que faz clara referência ao milho, além da clássica ilustração desenhada em bico de pena, que exibe a cena de uma tribo norte-americana extraindo o amido. A marca também colecionou muitos slogans de sucesso ao longo do tempo, tais como Maisena faz bolos mais macios, Nossa vida com Maisena, e ainda mais recente, faz muito mais do que você imagina. A Maisena se tornou tão conhecida no Brasil, que foi reconhecida como uma marca de alto renome em 2018. Contudo, tal reconhecimento certamente atrairia a atenção de outras empresas. Um claro exemplo disso foi envolvendo a marca de cosmético, Alizena, condenada judicialmente por tentar surfar na fama da marca centenária, com uma embalagem que lembrava muito a icônica caixinha amarela de Maisena. A marca cresceu e amadureceu ao lado de gerações de brasileiros. Há uma boa chance de sua bisavó, avó e até mãe, ter usado a famosa marca de amido de milho ao menos uma vez. A marca se modernizou, acompanhou as mudanças, e hoje está presente até nas redes sociais. E conta com mais de 100 mil seguidores em seu perfil no Instagram e no Facebook. Já no YouTube, a marca ainda conta com uma presença bem tímida, e soma pouco mais de mil inscritos no canal. A marca norte-americana é comercializada no mundo todo, e desde que chegou no Brasil, se tornou a líder absoluta em seu segmento. A Maisena conviveu com gerações de brasileiros, e ainda hoje, está presente na vida de milhões de pessoas. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever e acionar o sininho para receber as novas notificações. Serão postados vídeos regularmente todas as semanas, com histórias incríveis sobre marcas e empreendedores de sucesso. Um grande abraço, e até a próxima!